E aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará e galera, vamos até o poço aqui da família aqui ó Poço aqui legal de água, cheio de peixinho aqui E onde aqui a gente tira água, pra aguar as transações Olha só a quantidade de peixinho novo aqui na água Muito peixinho novo aí ó, show de bola, cara, muito lindo As coisas da natureza ó Quantidade de piadinha nova aí ó Água bem limpinha aqui pra você tomar banho Show de bola Onde é que o nascimento tá aqui ó A quantidade de centenas e centenas de peixinho Água limpa ó Água limpa cristalina aí ó Coisa linda aí ó Tudo obra de Deus né Aí você quer comer banana aqui ó É até onde a vista da gente dá de banana aí ó No metro Pra comer banana, pra tirar capim pra gada O mato bem verdinho ó Coisa linda aqui nas propriedades da família nascimento Cheio de piaba Ó isso aqui pra quem não conhece ó Isso aqui é um pé de azeitona De... Um pé de azeitona Uma fruta doce igual ao mel Uma fruta roxa Show de bola ó Ali tem um cupinzeiro ali ó Água bem limpinha ó Olha a quantidade de piabinha aqui ó Cara que coisa linda aqui olha Isso aqui tudo é peixinho que vai crescer entendeu Vai ficar grande Aí você já vê Tive as que hoje todo mundo tá bem de vida né Mas o cara vem pescar esses peixinhos quando eles crescem pro cara comer isso aqui com arroz Eu fiz muito isso aí quando eu era criança sabe Vinha pra esses rios aqui ó Pegava peixinho Um dia que a gente não tinha comida pra comer Aí praticamente Aí eu vinha pra cá Aqui era um rio grande sabe Aí eu pegava esses peixinhos assim Esse peixe crescia assim ó Grande Pescava de anzol Pegava cinquenta Cem Piabinha Caralho Dessas formas Vocês estão vendo esses peixinhos pequenininhos Minúsculos aqui ó Isso aqui tudo vai crescer ó Que coisa linda Coisa da natureza Água limpa igual um cristal ó Mas entupido de peixinho Peixinho novo ó Ó Centenas E centenas de peixinhos na água Aqui olha como é que é Já tá filivinhando ó Valeu Tamo junto Se gostou do vídeo Dá um like e se inscreve no nosso canal Criatividade Ceará Tamo junto